Agora eu quero dar um importante recado pra você que nos assiste aqui no SBT Esporte Rio. A partir da próxima segunda-feira, depois da Semana Santa, dia 2 de abril, o nosso encontro diário vai ser em novo horário. Você vai ficar ligado nas notícias do futebol carioca mais cedo, a partir das 11h30 da manhã. Isso mesmo, antes do SBT Rio com a Isabel e Benito, então tá marcado. A partir de segunda-feira, dia 2 de abril, o nosso encontro aqui no SBT Esporte Rio vai ser 11h30 da manhã. Eu conto com você!